Um homem foi preso em flagrante após disparar contra a esposa grávida de dois meses e num vizinho. Imagens de câmeras de segurança flagraram o caso registrado hoje de madrugada no Avenino Palma, em Ribeirão Preto. Foram apreendidos o revólver, 14 mil reais e também um pó branco, semelhante à cocaína. Ele responderá por tentativa de feminicídio e posse legal de arma de fogo. Ninguém ficou ferido. Nesse momento a PM foi acionada, a sua esposa conseguiu correr de dentro da casa, conseguiu acionar a polícia militar através da ajuda de alguns vizinhos próximos. Policiais militares chegaram pelo local, abordaram no interior do imóvel e, feito busca pessoal, foi localizado em sua cintura uma pistola calibre 9mm, bem como mais dois carregadores sobressalentes e contando com 23 munições de 9mm intactas. Junto com ele também uma sacola com 14 mil reais em espécie. E feito uma busca veicular em sua motocicleta, foi localizado sob o banco 1,4 kg de um pó branco análogo à cocaína, que foi encaminhado para a perícia. Apoio 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 Apoio